Oi, Ansan bonita, seu jeito me fascina, é de arrepiar Oi, Ansan guerreira, não há barreiras pra lhe segurar E ela chegou, bem devagar, e anunciou, prepare que a guerreira agora vai reinar Bom dia, bom dia, muito bom dia, pra quem não me conhece, eu me chamo Lutomich e vamos que vamos para mais uma dádiva matinal E hoje nós vamos de previsão semanal aí pra carreira, amor e finanças, tá certo? Pra isso eu trago duas opções, carneirinho, essa belezura feita pela arroba turminha de pano, lá no Instagram E coelhinho, não sei quem faz essa belezura, comprei aí em algum lugar aleatório, tá certo? Escolha uma das opções e vamos ver quais são as energias Enquanto você escolhe, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal Um beijo grande no seu coração, eu fico muito feliz da sua interação por aqui, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, participe conosco dessa energia incrível de autoconhecimento através do tarô Para consultas particulares, entre em contato com o meu telefone, que fica no descritivo do vídeo Tá? E... O que mais? O que mais? Pra vocês que curtem, comentam, compartilham os vídeos, eu agradeço imensamente o carinho de todos vocês Um beijo grande no coração de cada um, tá bom? Quero mencionar aqui, mandar um beijo pra... Luana Viana, Leane Fonseca, Silvia Tominaga, Cláudia Puerta Um beijo grande no coração de cada um de vocês participantes aí do canal de membro Tá certo? Se vocês ainda não conhecem o canal de membro, acesse o link que fica aqui no descritivo pra você conhecer, tá? Lá você encontra um suporte mais direcionado pra trabalhar aí o autoconhecimento Então vamos lá, grupo 1, sejam todos muito bem-vindos, vamos ver qual que é a energia aqui do grupo 1 Hummm... Oi, Ansan, menina, seu jeito me fascina, mundo é de arrepiar Oi, Ansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar Oi, Ansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar Oi, Ansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar Interessante, interessante, vamos ver aqui o que que vem pro amor, grupo 1 Vamos ver aqui o que nós temos, não cai não, carneirinho, fica aí Fica aí Vamos ver aqui o que que nós temos pro amor, grupo 1 Eu sinto que as pessoas do grupo 1 podem estar aqui um pouco confusa Um pouco confusas mentalmente aqui com relação à vida amorosa, tá? É tempo de se apegar àquela frase, nem tudo é o que parece ser, tá? Respira e espera Existe aqui alguma influência Existe aqui alguma influência da fase da lua, alguma coisa nesse sentido Que tá fazendo você, tá te trazendo aqui uma certa confusão mental Uma dificuldade de discernir, ter clareza das suas emoções, né? O que que nós temos aqui pro amor? Carreira e finanças Vamos lá saber o que que nós temos aqui, tá? O que que vem aí essa semana pro grupo 1 O que vem aí essa semana pro grupo 1 Vamos lá entender então essa energia, tá certo? Qual a energia principal da sua semana? O mundo, tá? É tempo aqui de fechamento e abertura de ciclos, né? De reciclagem Vamos falar assim Tempo de reciclar Tempo de finalizar questões Começar outras questões Ressignificar algumas questões, tá? É um tempo aqui de um aprendizado muito nesse sentido, tá? O que que eu vejo aqui na sua energia? Sacerdotisa 4 de paus 2 de paus Amantes Rei de ouros Rei de ouros e 4 4 de copas Né? O que que eu percebo aqui? Eu sinto que você Vem finalizando aqui Existem pessoas aqui no grupo 1 Que passaram aqui um processo de bastante introspecção No sentido de Lidar com questões profundas A respeito de autoconfiança A respeito de Do que é estabilidade pra você Né? Eu sinto que você vinha Num processo Ou ainda vem nesse processo Ou pode estar começando, né? Nesse processo Adapte aí, né? Porque são várias energias De Questionar o que é O que é Qual é seu senso de segurança O que é estabilidade pra você Tá certo? Com relação a relacionamentos Com relação a vida financeira Com relação a carreira Com relação a tudo aqui Você tá Você tá Bem contemplativo Contemplativa No sentido de entender O seu senso de segurança Tá? Então pra algumas pessoas Você tá finalizando essa fase E vem percebendo Que muitas questões aqui Profundas, né? Questões aí que vem desde Útero Desde útero materno Questões de infância Questões aqui de vidas passadas Pra algumas pessoas Você vem percebendo Algumas questões Vem lidando com algumas questões Bastante profundas Que fez, né? Ou está fazendo Você questionar esse senso de segurança E eu sinto que você Tá percebendo a necessidade De libertar-se Do passado Né? Você está tomando a coragem De encarar esse desafio De lidar com essas questões doloridas Pra resgatar aí A sua autoconfiança Pra ficar de bem consigo Né? Então pra algumas pessoas Eu sinto que esse ciclo Está finalizando Né? No sentido de você Amadurecer De fato Trabalhar essa autoaceitação E entender Que o senso de segurança A segurança está dentro Não está fora Pra que você se torne aqui Né? Um rei de ouros Tá? Essa energia De maturidade Pra lidar Com as situações Entende? Aprender a gerenciar A si mesmo As situações As circunstâncias Entende? Então Pra algumas pessoas Você está finalizando Esse ciclo Pra outras pessoas Você está no meio Desse processo Mas já finalizando Aqui algum aprendizado E pra outras pessoas Você está começando Este ciclo Então Força Né? Coragem Coragem Pra finalizar Coragem Pra passar Né? E coragem Pra iniciar Aqui Esse Esse ciclo Tá certo? Questões com pai Aqui ou de ancestralidade paterna Tá? Que traz esse Esse senso de segurança Não muito Não muito Claro Né? E eu sinto que Eu sinto que Essa semana Você pode estar também Bastante intuitivo Intuitiva No sentido de 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 receber informações Aqui dos seus Guias e mentores Que vão te trazer Essa clareza Tá? Mas Né? Esteja você Iniciando No meio Do processo Ou finalizando Esse ciclo Você ainda Tá passando Essa questão Aqui De Um pouco De confusão Mental Ainda Tá? E é nessa Semana Que eu sinto Que você vai Trazer uma Certa clareza Do que fazer De como fazer Ou de Como você De fato Está Mais maduro Mais madura Nesse sentido E ou Disposto Ou disposta A encarar Esse desafio Entende? Então É interessante Perceba Perceba Como a lua Interfere No seu ciclo Para que você Possa Lidar Consigo De maneira Melhor Entende? Pesquise Dê um google Aí Né? E veja Como as fases Da lua Da lua Interferem Nas emoções Tá certo? Ou então Se perceba Que eu acho Que é o mais interessante Você se perceber Por exemplo Semana de lua nova Deixa eu ver Como é que eu fico Semana de lua Crescente Minguante Cheia Entende? Se perceba É a melhor Opção Por que? Porque para cada pessoa É uma coisa Né? Amor Aqui O que nós temos? Amantes Dois de ouro Justiça Cinco de paus Rei de ouro Imperatriz Eu vou tirar Só mais uma carta Aqui Só para clarificar Uma coisa Tá? No amor Né? Para quem está Se relacionando Para quem está Se relacionando Para quem está Quando eu digo Para quem está Se relacionando Pode ser Para você Que de fato Está numa relação E para você Que está numa relação Mas está afastado Entende? Alguma coisa assim É Entendi Para quem está Se relacionando Tá certo? Você traz aqui Uma relação Já estável Com essa pessoa Né? E é uma semana Que vem te trazer Conflitos A respeito De como está O dar e receber Dessa relação Como você tem Se doado Como o outro Tem se doado E você está Aqui numa fase De conflito Para ter clareza Para algumas pessoas Qual é o sentimento Que é nutrido Aqui nessa relação Né? Eu sinto que é um questionamento Nesse sentido Para se ter clareza São pessoas aqui Que estão Separa ou não separa Essa pessoa gosta de mim Não gosta de mim Eu gosto dessa pessoa Não gosto dessa pessoa Essa relação Está em harmonia O dar e receber Não está Qual que é a minha parte Qual que é a parte Da pessoa Eu sinto que é um questionamento Muito grande Nesse sentido Tá certo? E existe aqui Muitas vezes Um desejo De fato De finalizar De uma vez por todas Esse relacionamento Mas Né? O que eu tenho Para te contar É que Essa energia Está aí Justamente Justamente Para que você perceba De que forma Que vocês estão lidando Com a situação Alinhar a expectativa Com a realidade No sentido De perceber as projeções Muitas vezes Do medo de perder Tá certo? Existem pessoas aqui Bastante aprisionadas Nessa questão Do senso de segurança Né? Onde os conflitos Da relação Vem Por um aprisionamento mental Aqui Do medo de perder Tá? Existem questões Profundas aqui Que trazem você Uma insegurança Muito grande E você vem Se questionando De fato E Essa semana Eu sinto que Vem te trazer Uma clareza Desse aspecto Tá? Se de fato Como você Você está tendo Uma clareza Aqui Do seu senso De segurança Eu sinto que você Vai perceber As projeções Disso Tá? Então Então pra algumas pessoas Eu sinto que de fato Pode haver finalização Né? E você E pode chegar Uma nova pessoa Aí na sua vida E pra outras pessoas Eu sinto que você Amadurece No sentido De Nutrir essa relação De uma maneira Mais Saudável Entende? Entende? Porque eu sinto aqui Que parte Da toxicidade Dessa relação Vem Do seu senso De segurança Que não estava Em harmonia Né? Que não estava Aí equilibrado Fazendo com que você Muitas vezes Entrasse em conflito No sentido No sentido De trazer muitas dúvidas Pra algumas pessoas No sentido De desconfiança Pra outras pessoas Entende? Então eu sinto Que essa semana Vai estar Vai estar bastante Propício A você ter essa clareza Então preste atenção Aos seus conflitos internos Tá? Aqui diz que esse É amor verdadeiro Aí Tá? Essa é a pessoa Da sua vida E playfulness Pra recapturar O romance É importante Que você Permita Que o seu espírito E a sua Que o seu espírito Que o seu espírito Expresse a sua juventude A sua alegria E o seu brilho Né? Mas pra resgatar Essa satisfação Emocional Né? É importante Ter essa clareza Porque existe Uma dualidade Aqui ainda E essa dualidade Está aí justamente Pra que você Traga a tona A sua verdade Né? Muitas vezes A gente fica assim Sem entender muito bem Por que Né? Por que que As coisas não ficam claras Isso e aquilo Pra que você Encontre A sua própria verdade Tá? Então É um relacionamento Aqui De outras vidas Tá? E de fato Eu sinto Que você Pra maioria Que você vai Ressignificar Essa relação No processo De começar a aprender A nutrir Essa relação De uma forma Mais saudável Tá? Pra outras pessoas De fato Pode haver uma finalização Pra poucas Eu vejo aqui Pode haver uma finalização E você encontra Uma nova pessoa Essa semana Que vem despertar Em você Essa Essa questão Aqui da alegria Do amor verdadeiro Tá? Pra quem está Sem relacionamento Nenhum Surge uma pessoa Na sua vida aqui Que vai te causar Bastante conflito interno Bastante insegurança Tá? No sentido De você Ahm O que que acontece Né? Quando a gente está Com senso de segurança Em desarmonia Quando surge alguém Que traz a possibilidade De um relacionamento Estável De dar segurança A gente fica em conflito Por quê? Porque a gente tem medo Dessa questão da segurança Então Eu sinto que essa semana Pode aparecer alguém Aqui na sua vida Disposto Disposta A te ofertar Um relacionamento sério Né? É uma pessoa Que traz aqui De fato Uma Correspondência É um grande amor Tá? É a pessoa Aí pra Trazer essa energia Pra despertar em você O entusiasmo A satisfação Ou Fazer transbordar Né? O que você já tá E eu sinto Que você pode entrar Em conflito Por conta Dessa energia Né? Dessa questão ainda De como está O seu senso De segurança Né? Provavelmente Você passou Aqui Ahm Médio tempo Médio tempo Médio tempo Não é Há pouco tempo Nem há muito tempo Mas você passou A médio tempo Aqui Uma finalização Bastante dolorosa Que vem te fazendo Perceber esse senso De segurança Tá? São pessoas que já Vêm tendo essa noção E se você não está Tendo essa noção Tenha Né? Do quanto A sua Esse medo De perder Esse senso De segurança Afeta Diretamente A sua relação Levando conflitos A ela Então Eu sinto Que é uma pessoa Que vem Abalar um pouco Aí essa estrutura Pra que você Perceba Essa energia E Finalize Né? Tenha clareza disso Pra que você Trabalhe Autoaceitação Né? Tomar conta Dessa energia Pra que você Traga de fato O seu senso De segurança E eu sinto Que é uma pessoa Que está muito disposta A nutrir Esse relacionamento E A tendência Aqui é de fato Firmar um relacionamento Sério Tá? Pra algumas pessoas Aí Gravidez à vista Tá? O que mais? Carreira e finanças Nós temos aqui O mago O rei de ouros O cavaleiro de espadas O seis de paus A estrela O oito de copas O dez de paus E o dez de ouros Né? Então assim O que que nós temos aqui Pra carreira e finanças? Pra algumas pessoas Eu sinto que Existe aqui um processo Pra quem está trabalhando E pra quem não está trabalhando Existe aqui uma nova Pra quem não está trabalhando Uma nova oportunidade Pra quem não está trabalhando Pra quem está trabalhando Existe aqui Uma 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 percepção clara Né? Do seu senso de segurança Trazendo Existe aqui uma nova Situação Nova situação Dentro de onde você está mesmo Tá? Não vejo nova Diferente de onde você está Não Acontece algo aqui Que vem te trazer Pode ser uma promoção Né? Um Uma ascensão de cargo Aqui de alguma forma Uma possibilidade De aumentar os lucros Uma possibilidade De crescimento De reconhecimento E você E você E você percebe Essa sua dualidade No sentido De que você não precisa Se sacrificar tanto Pra que as coisas aconteçam Basta que você seja você Eu sinto que você percebe O quanto muitas vezes O seu senso de segurança Em desarmonia Fazia com que você se colocasse Mais imediatista Tá? Pra algumas pessoas Você está ansiando Essa promoção E você vem percebendo Essa semana O quanto o imediatismo Tá relacionado Com esse senso de segurança E você começa A aprender A lidar com a coisa Nutrindo isso De uma forma Correta Harmônica Entende? E pra quem está Sem trabalho Existe uma nova Oportunidade Que vem te mostrar Né? E é uma oportunidade Pra todo mundo aqui Bastante alinhada Com o seu propósito Tá? E você vem curando Essa questão Percebendo Reconhecendo O quanto o seu senso De segurança Em desarmonia Estava trazendo em você Um imediatismo Né? E você Agarre Essa oportunidade Agarre Tá? Não se deixe levar Pelo senso de segurança Não Que vai te trazer Muito reconhecimento E muita estabilidade Entende? Então eu sinto Que você vem percebendo Algo acontece Essa semana E você vem percebendo Vai te fazer perceber O quanto é importante De deixar pra trás Uma visão Que você traz Que muitas vezes Você tem que se sacrificar Muito pra ser reconhecido O que não é verdade Entende? Porque o senso de segurança Faz com que você haja Quando você está Em harmonia Com a sua autoconfiança Faça com que você Haja naturalmente Você não Você não precisa morrer Pra ganhar algo Pra obter algo Pra conquistar algo Entende? Então eu percebo Que você vem deixando Pra trás Essa energia Né? Aprendendo A equilibrar as coisas Aprendendo A confiar em si E é uma oportunidade Que vai trazer Muita estabilidade E pra quem já está No trabalho É uma ascensão Aqui na sua carreira Uma promoção Algo nesse sentido Tá certo? Bom, né? Energia boa Essa eu gostei E pra quem está começando Perceba essa questão Adapte aí A sua situação Se você está começando A lidar com essa energia Do senso de segurança Vem te trazer Essa clareza No sentido De você perceber O quanto muitas vezes O imediatismo Está diretamente relacionado Ao seu senso de segurança E você vai tendo Clareza aí De trabalhar Essa questão Tá certo? Que energia bonita Gostei Qual que é o recado Aqui dos guias e mentores? Pra você Grupo 1 Duas espadas As de copas Rei de paus 10 de espadas Que lindo Então de fato É uma energia muito propícia A você É uma energia muito propícia A você Transformar a forma De ver De pensar A respeito de si mesmo A respeito de segurança A respeito da vida Né? Pra que você possa resgatar Aí o seu poder pessoal E eu sinto Que a partir do momento Que você incorpora Essa energia Você resgata A sua satisfação emocional E vai com tudo Né? Parte pra cima Aí É Com ações assertivas Né? Pra conquistar Aí o que você O que você deseja A carta da força A carta da força Olha Tô até babando A carta da força Pra ser de verdade Pra ser verdadeiramente forte Primeiro tem que ser Maestro de si mesmo Né? Se quer Se proteger De situações Perigosas Elimina As tendências Autodestrutivas Da sua vida Logo Desenvolve A sua própria Prosperidade E confiança Em você mesmo Uma vez Que tenha Consolidado Sua força Interior E exterior Poderá Ajudar Aos demais Né? E a doze A doze Proteção divina Às vezes é necessário Que a gente vá Aonde os anjos E quem sabe Também as fadas Temem entrar Antes de adentrar No desconhecido Mais profundo E obscuro De você mesmo Tá? Rodete da proteção divina Cria um círculo De luz ao seu redor Atraindo a energia Protetora Que te rodeia Conecta com a sua Fonte originária Mais alta E pede uma Carinhosa Um guia carinhoso Né? Então conte com a ajuda Dos seus guias e mentores Para trabalhar Essas questões Bastante profundas Tá? Porque eu sinto Que a partir do momento Que vocês aprendem A lidar com essa dualidade Né? Vocês resgatam Que é a satisfação emocional O poder pessoal E transforma A forma de pensar Né? Começa a ter uma clareza Bastante forte No sentido De quem vocês são Pra que vocês vieram E bota pra quebrar Né? Que coisa linda É hora, né? Então levanta Sacode a pule E dá a volta por cima Se você resolveu Deixe seu like Seu comentário Um beijo grande No seu coração Muito obrigada Pela sua participação Um beijo grande Uma excelente semana E até a próxima Vamos lá Grupo 2 Sejam todos Muito bem vindos Grupo 2 Hoje eu quero indicar Aqui um canal Eu quero mandar um beijo Pra Samanta Do canal Mok J Tarô Um beijo grande Tá? Se você não conhece Vai lá conhecer Porque vale super a pena O canal dela também É muito bacana De assistir Ela traz leituras Bastante profundas E transformadoras Tá? Vale a pena Quero mandar um beijo Pra Thaís Portal das Estrelas Pra Cristiane Honorato Do Despertar Com Cristiane Honorato Um beijo grande No coração E pra Karina Bózio Do canal Karina Bózio Com as cartas De tal coisa Eu esqueço Um beijo grande Karina E pra Caminhos da Alma Renata Um beijo Renata No seu coração Gratidão Pelo carinho Tá? Eu fico muito feliz E honrada Com a sua admiração E eu quero deixar claro Aqui que eu também Te admiro bastante Também siga o seu canal Né? Um canal muito bom Também de assistir Um beijo grande No seu coração Vamos lá então Grupo 2 Vamos lá ver Qual que é a energia Aqui da sua semana Grupo 2 Hummm Oi Ansan Menina Seu jeito me fascina É de arrepiar Oi Ansan Guerreira Não há barreiras Pra me segurar Que energia é essa aqui? Que energia é essa aqui? Quatro De espadas As de paus Seis de espadas Sete de copas Pagem de espadas E cavaleiro de paus E cavaleiro de paus O que que nós temos aqui Pro amor Grupo 2 Temperança O que que temos aqui Pra carreira e finanças Grupo 2 Vamos lá saber O que que nós temos aqui Pra carreira e finanças Oi Ansan Menina Seu jeito me fascina É de arrepiar Oi Ansan Guerreira Pessoas aqui Pessoas aqui Que vem trabalhando Com rituais De limpeza Rituais De proteção Rituais De cura São pessoas Que vem aqui De fato Passando os maus bocados É que eu também Passei Por esses maus bocados Sofri Chorei Calado E não te esqueci Não, não, não Também Passei Hora de hora Que nem você tá fazendo agora Tentando Querendo me amar Tem essa música aí pra ler Vamos lá Grupo 2 Qual a energia aqui O diabo Hum O diabo O diabo Eu sinto né Que é uma semana Com bastante possibilidades Aqui Né Em vários setores E Várias coisas Faz brilhar os olhinhos Né E vai despertar aí Bastante questões reprimidas Né Bastante A libido tá em alta Tá em voga Aqui né No sentido de Hum Isso aqui tá Uau Quero fazer isso Nossa Não consigo parar de pensar nisso Ai meu Deus Ai que ódio Que eu tô dessa pessoa Ai meu Deus Isso aqui tá me deixando Me consumindo Tá uma energia Bastante nesse sentido aqui Despertando questões reprimidas Aqui Uma semana bastante reativa Tá Então vamos lá É Qual a energia aqui Tá Quatro de espadas As de paus Seis de espadas Sete de copas Pagem de espadas E cavaleiro De paus Né Então o que que acontece Aqui Eu sinto que pra maioria Das pessoas Você vem Ou vinha Aqui num processo De bastante Estagnação No sentido assim Nossa Mas que apatia Nada acontece Eu tô precisando assim De algo que me faça vibrar Que faça eu querer Né Avançar É E eu sinto que existe aqui Uma vontade de fato Tá Pra algumas pessoas Pode ser assim Encontrar um propósito Pra crescer Expandir profissionalmente Pra outras pessoas Pode ser aqui Encontrar um relacionamento Que te faça querer Estar no compromisso Né Porque eu sinto que é uma dualidade aqui Das pessoas do grupo 2 Né Muitas vezes eu quero Eu quero muito estar no compromisso Às vezes eu penso assim Eu acho que eu não nasci Pra ter compromisso Nós vamos falar aqui de compromisso Né De compromisso O que que acontece O diabo ele traz aqui Uma energia muito do chakra sacral Né Que é aquela questão Da auto aceitação Daquilo que a gente gosta Daquilo que a gente não gosta Das dualidades no sentido De perceber o que de fato Quais são os seus valores Quais são as suas emoções Positivas Negativas Né Aquilo que você considera Positivo e negativo Então existe muito Esse lidar com essa dualidade Nesse sentido Pra que você possa compreender A própria essência E resgatar a sua libido De fato Né Porque quando você domina Essa energia Quando você encara Né Lidar com essas questões Reprimidas em você Você traz um amadurecimento E aí sim Comigo ninguém pode Entende? Você ganha aí Uma maestria Um poder De trazer à tona Essa vibração Em voga Que de fato Você tem Tá certo? Então Eu sinto que a vida Pode tá Tá assim Bastante apática Nesse sentido E você Fica aí pensando Nas possibilidades Né E você fica assim Ai Será Será que não será Existe um conflito aqui Mas o que você não percebeu Ainda Né Ou talvez já tenha percebido É que muitas vezes Essas questões reprimidas Trazem você Formas Pensamentos Não tão positivas Que fazem com que você Muitas vezes Se permita entrar em fofoca Fica aí Estalqueando pessoas Querem saber da vida dos outros Se comparando com as pessoas Entende? Existe aqui um processo Muito nesse sentido Ou trazendo muitos pensamentos negativos No sentido assim Nossa minha vida Nada vai pra frente As coisas não funcionam Existe aqui Uma energia nesse sentido De por exemplo Ficar perdendo tempo Com conversas Que não nutrem A você mesmo Entende? Jogando conversa fora Né Vamos dizer assim Falando uma dos outros Falando só bobagem Né Tipo Assuntos superficiais Que não fazem com que você De fato Perceba Cresça A madureza Né E eu não tô dizendo Que isso é ruim Né Porque de vez em quando É bom a gente jogar Conversa fora de fato Mas É importante que você perceba O quanto muitas vezes Essas emoções reprimidas Por não saber lidar Com a própria dualidade Faz com que você Tenha necessidade De ficar nesse desgaste Aí muitas vezes Tá E pra outras pessoas Eu sinto Que você de fato Quer algo Que faça Que te dê um afã De fazer Eu vou fazer Eu quero fazer Eu quero estar Eu quero um compromisso Né Seja um compromisso profissional Seja um compromisso amoroso Mas o que acontece aqui É que você tem medo De compromisso Por que você tem medo De compromisso Porque existem questões Reprimidas aqui em você Tá Que faz com que você É Que faz com que você É Se coloque inconstante Tá Como assim Eu não tenho medo De compromisso Eu quero muito compromisso As pessoas que não funcionam Só arrumam gente Tóxica Entendem? Mas calma Respira Porque muitas vezes A gente acha Tem a convicção De que a gente Quer um compromisso Mas na hora Que o compromisso surge A gente entra Num processo De desarmonia Instabilidade emocional Pelas questões reprimidas Que faz com que Que a gente Gere desconfiança Muitas vezes Ações inconstantes Né Ora eu tô querendo Compromisso mesmo E tô ali Super disponível E ora Eu tô mais instável Já quero jogar Tudo pro alto Né Já quero criar Conflito aqui Entende? Então as impulsividades Né Presta atenção Então é uma semana De você trabalhar Essa questão Da autoconfiança Né Um despertar aqui Se restabelecer Das energias Pessoas que estão fazendo Aí bastante É Cura energética É Ritual de proteção Né Meditações No sentido De limpar as energias Perceba Perceba O quão é importante Você Entender Que é você mesmo Quem gera Esse desgaste Pra você Que é você mesmo Quem faz As formas Pensamento Tá? Pelas questões Reprimidas É o que te traz Esse desgaste Emocional Mental Físico Espiritual Aqui Então Trabalhe Essa questão Aqui Tá certo? Pra que você Possa aí de fato Trazer essa confiança Resgatar essa vitalidade Tá? É Existem pessoas Aqui Bastante conectadas A cristais Né? Ah Existem pessoas Que estão fazendo Trabalho aqui Com água Existem pessoas Aqui De várias De várias Vertentes Né? Pessoas que Vêm fazendo Trabalho com os anjos Xamanismo Ah Wicca Né? Animal de poder Trabalhando aí Várias questões Né? Mas É importante Eu entender Né? Que os rituais Sim São muito benéficos Mas Se eu não trabalhar As minhas questões Não Não encarar de frente Essas minhas questões Pra que eu consiga Amadurecer Eu vou ficar Ah Elas por elas Entende? É como se eu tomasse Um remédio de pressão E Tivesse uma péssima Um péssimo hábito alimentar No sentido de comer Coisas que vão afetar A minha pressão arterial Né? Pra quem sofre Pressão alta Aí Ah Eu tô falando especificamente De pressão Não Tô dando um exemplo Tá? A pessoa que sofre De pressão alta Toma um remédio Pra pressão Mas ela precisa Controlar a alimentação Pra que A coisa se mantenha estável Né? Então se a pessoa Toma um remédio E continua Numa alimentação Mais Mais Desarmônica Pra ela A coisa não flui Não funciona Entende? Continua em desequilíbrio E quando a gente tá Com alguma questão reprimida Alguma questão profunda Que a gente precisa trabalhar E a gente faz Os rituais E as limpezas Ajudam Mas Se a gente não percebe E não encara de frente Essas emoções Pra que a gente possa Resgatar aqui Essa Essa harmonia Fica elas por elas também Entende? Você fica num ciclo vicioso De alguma forma Tá? Então eu sinto que Que há aqui Uma certa obsessão Encontrará Algum propósito Né? Algo que te dê Vitalidade Que desperte A sua vitalidade Né? Mas eu tenho pra te contar Que você tá procurando Num lugar errado Né? Você tá procurando fora E mantendo As suas questões Reprimidas Então Olha pra essa questão Pra que você possa Renascer aí Tá? Amor O que é que nós temos aqui? Temperança As de copas Força Pagem de ouros Pagem de copas E eremita Né? Então pra quem está Num relacionamento O que é que eu percebo aqui? Pra quem está Num relacionamento A coisa pode estar Apática Morna Né? Ai meu Deus Né? Já não tem aqui Uma interação gostosa Com essa pessoa Há mil anos Já não sei mais O que eu faço Pode haver aqui Um afastamento emocional E ou até físico Tá certo? Pode haver aqui Um afastamento emocional E ou até físico Essa semana Por questões de ego Aqui O que que acontece Existe aqui Uma questão de codependência Né? De você entender Que o que traz Sua vitalidade Tá fora Mentira Você precisa de algo Como é que eu vou saber Qual é o meu propósito Experimentando Porque é experimentando O que eu treino O que eu gosto O que eu não gosto Entende? Então existe aqui Uma questão de codependência E Essa pessoa que você Se relaciona Tá? Essa pessoa que você Se relaciona É uma pessoa Que traz aqui Uma conexão espiritual Com você de fato Tá? Mas é uma pessoa Que age de maneira Bastante diferente Da sua Ao seu ver Né? Essa pessoa age De maneira bastante Diferente da sua Trazem você Bastante desconfiança Bastante dificuldade De estar na relação Por conta Que desperta em você Essas questões reprimidas Né? Então Chega a criar aqui Pensamentos obsessivos Em torno dessa relação Né? Por que que a coisa Não tá Tá morna Por que que A gente não Conversa mais Como conversava antes Cadê a vitalidade Desse negócio Não entendendo Que Suas questões reprimidas Fazem com que você Leve também Toxicidade A relação Então é importante Que você trabalhe Essa questão De codependência Tá certo? Eu sinto que Essa pessoa Que você se relaciona Ela traz Uma lembrança Muito forte De alguém Do seu passado Que pode ser Dessa própria pessoa Em outra vida Questões que vocês Vivenciaram aqui Ahn E pode ser também Alguém de fato Que você já se relacionou Que traz É como se você Tivesse repetindo Um ciclo Né? E você fica aí Num questionamento Doido Ahn Se deixando Se deixando Alimentando Vem trazer Vem trazer Uma demonstração De amor Muito forte Aqui Tá? Ahn E aí vai Pode Aumentar O seu conflito Né? Ao invés de você Ter clareza Ahn Do sentimento Porque é recíproco Aqui Né? Mas existe A questão De codependência Das duas pessoas Ahn Por isso Ahn É o conflito Né? Porque muitas vezes Você não consegue Compreender o outro E muito menos As suas emoções Porque As suas emoções Estão reprimidas Você provavelmente Não tá olhando pra elas E o outro Você não consegue entender Porque a forma Do outro É diferente da sua Mas essa semana Eu sinto Que essa pessoa Pode haver um afastamento Mas essa pessoa Vai fazer uma ação Ahn Uma ação Em prol da relação Vai trazer uma surpresa Que vai Ahn Te mostrar Se você quer Ou se você não quer Entende? Ficou meio confuso isso aqui Ahn Depois vocês me comprem No comentário Mas é isso Né? Pra que você amadureça Perceba E liberte essa questão De De ficar obsessivamente Aqui pensando Na coisa Entende? Aprenda a viver Muitas vezes Quando eu fico Me deixando levar Pelo mental Eu não vivo Eu fico só alimentando Coisas aqui Criando projeções E não vivo Aprenda a experimentar Ahn Pra que você perceba Né? Muitas vezes Essa pessoa Te desperta Questões de vidas Passadas Com ela Ahn Que gera insegurança Né? Ahn Que traz Essa codependência Aqui E o propósito Aqui é resgatar Amadurecer Essa questão Aí De confiar Em si mesmo Né? Porque Seja qual for O relacionamento Que você se coloque Nessa energia Vai trazer A mesma coisa Né? E pra quem lembra Alguém do passado Você tá revivendo Um ciclo Por quê? Porque você ainda Não aprendeu A trabalhar Essas questões Reprimidas Em você Né? Então É importante Aí trabalhar Essa questão Tá certo? Não vejo Eu vejo O afastamento Vindo mais Do seu lado Entende? Você mais Contemplativo Contemplativa Com relação A essa relação Por conta Dessas questões Aí Tá? E pra quem Traz energias Do passado Com essa pessoa O oponopono Os rituais Podem ajudar Sim Mas principalmente Você parar De ficar Alimentando Essa dualidade Insana Essa obsessão Aí dentro Da sua cabeça E começar A experimentar Como Você vive Essa relação O que ela Te desperta Quando você Tá com a pessoa Quando você Não tá Entende? Pra que você Consiga de fato Entender Se é bom Pra você Ou se não é Entende? Pra quem Está sem relacionamento Nenhum Você está aqui Ai que vida monótona Que vida pacata Nada acontece Cadê? 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 Várias oportunidades A sua volta Essa semana E que vem trazer Muito brilho Nos olhos Uau 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 E agora Aí você Entra no processo De obsessão De novo Pra ficar Contemplativo Do que fazer Do que fazer E pra algumas Pessoas Você se escana Em vários terreiros Existe Existe uma vontade Muito grande Compromisso Sério Mas como eu tenho Medo de compromisso E muitas vezes Eu entendo Aqui Existe uma questão De ego Aqui no sentido De fazer de conta Que tá tudo bem Tá tudo ótimo Mas eu tô frágil Por questões reprimidas Muitas vezes Eu resisto Ao amor Né? Por quê? Porque o amor Vai me trazer Vulnerabilidade Existem várias pessoas Que despertam Despertam em você A brilho nos olhos A entusiasmo E pode ser Que você Se deixe levar Né? Aí é que eu falo Você entra Com ações Inconstantes Por conta Dessa Desse medo E faz com que você Fique aí Ciscando em vários lugares E entra num Ciclo obsessivo De agora Com quem que eu fico Com quem que eu faço Com quem que eu quero Entende? Então é importante Que você Sempre Né? Experimente Ao invés de ficar Se questionando Ai porque o fulano É uma delícia Porque o ciclano É inteligente Porque não sei o que Porque não sei o que Vá se permitindo Perceber Enquanto você Está vivenciando O que de fato Ressoa Entende? Pra você não ficar Num ciclo aqui Obsessivo No sentido De não sei o que fazer Né? Porque você busca Um relacionamento Mas ao mesmo tempo Você não é constante No que quer E aí fica Meio difícil Você Avançar Né? Que as ações Fiquem constantes Uma hora você tem certeza Que aquela pessoa Vai lá Fica com aquela pessoa Faz e acontece Até que a pouco Você já não quer mais Que a outra Aí você vai lá Pra outra Aí depois você Entende? E aí você Espalha a energia E pra algumas pessoas Pode ser que apareça Uma pessoa Que vai mexer Bastante com você Mas essa pessoa Bastante diferente De você Vai te fazer Ficar nesse processo Contemplativo Obsessivo Aqui Porque essa pessoa Desperta em você Essas questões Reprimidas De codependência Ou seja Vai despertar Muito desejo Muita Muito entusiasmo Mas ao mesmo tempo É meio que Uma antipatia Não sei porquê Porque essa pessoa Desperta em você Coisa que você Também não tá querendo Muito Entender Né? Então Eu sinto que Dentre essas Oportunidades Que você traz E que brilha Seus olhos Tem uma pessoa Que desperta uma certa Uma certa angústia Vamos dizer assim Essa pessoa Ela 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 Meio que Vem como um furacão Na sua vida Mas ao mesmo tempo Desperta uma certa Angústia Porque Existe muito desejo E existe muito medo Também de que a coisa Flua Porque você tem medo De compromisso Trabalhar essa questão aqui Entende? Carreira e finanças Sete de espadas Diabo Força Pagem de copas Quatro de espadas E as de ouros Né? Vamos falar de compromisso Mais uma vez? Vamos Então o que que acontece aqui Essa semana? Pra quem está sem trabalho nenhum Existe uma oportunidade nova Aqui Que vem te trazer Muita estrutura Mas Né? O que que vai bater Aqui? O seu medinho Processo de auto-sabotagem Cuidado com a auto-sabotagem Fazendo com que Muitas vezes Você procrastine Pra tomar conta Dessa oportunidade Que vem te trazer Bastante Estabilidade Né? Então é como se Eu quero avançar Mas aí eu entro Na minha dinâmica De codependência Achando que eu não sou Bom o suficiente Que eu não sei Se é isso mesmo Que eu quero E aí eu acabo Não tomando ação Nenhuma Né? Ou não tomando Não tomando as ações Necessárias Pra agarrar essa oportunidade E fazer acontecer Né? Pra quem está Trabalhando Aqui Você está aí Num trabalho Que ressoa Né? Com a sua Você está num trabalho Que ressoa Com a sua Com o seu propósito Né? Provavelmente Aqui Mas A sua questão De codependência Faz com que você Questione Né? E eu sinto Que há Muita tendência A dar ouvidos As conversas Do ambiente De trabalho Ou a opinião Dos outros Aí você fica Nesse conflito Se é isso mesmo Que eu quero Se é isso mesmo Que eu não quero Ah eu gosto De trabalhar aqui Mas essas pessoas Me deixam louca Eu não gosto Da energia desse povo Eu acho que tem Gente falsa De fato tem Né? Não é que as pessoas São falsas Mas é porque elas ainda Também não encontraram A própria verdade Então elas ficam Jogando conversa Fora aqui No sentido De não dar foco Ao crescimento A tomar conta De ações assertivas Para alcançar A estrutura Que se deseja E fica aí Perdendo tempo Muitas vezes Conversando bobagem No trabalho Falando mal Do coleguinha Do outro coleguinha Numa energia Não tão positiva E pode ser que você Se deixe levar por isso Não avançando Não tomando Resgatando Não pegando O seu entusiasmo Né? Isso te contamina Entenda Perceba o quanto A sua O seu medo de ser A repressão Do seu próprio poder Né? Você não reconhecer O seu poder E por questões reprimidas Faz com que você Se deixe levar Pelas conversas Pela energia à volta Intoxicando A você mesmo Né? Ainda mais Fazendo com que você Muitas vezes Deixe de tomar As ações que você Precisa Para alcançar Essa estrutura Que você quer E não é que você Não vai alcançar Mas fica mais lento Para você alcançar Por essas questões De ego Entende? Então é importante Que você trabalhe Essa questão Aqui Tá certo? Por quê? Porque eu sinto Que essas conversas Essas questões De autossabotagem Aqui Faz com que você Entenda Que você não quer isso Você fica aí questionando Será que é isso mesmo? Será que não é? Né? E por medo Medo de poder Medo de avançar Medo de ter estrutura Porque você tem medo De compromisso Ainda Mesmo que lá No inconsciente Então é importante Trabalhar essa questão E trazer uma conversa Mais amorosa com você E uma conversa mais Que te traga entusiasmo Que te traga crescimento Que te agregue Na sua No seu crescimento Né? Para que você possa aí Aprender a se nutrir Que muitas vezes A gente vai se deixando Levar pelo automático E fica Jogando conversa fora Falando bobagem Falando o modo Os outros Se deixando levar Nessa energia Não percebendo Quanto a gente Tá se intoxicando Né? Entende? E o grupo 2 Eu quero esse baralho aqui Olha a musiquinha Essa musiquinha aqui É porque eu moro Numa área de risco Tá? Então assim Tem um Tem um Como é que chama? É Teste da sirene Eu esqueci Essa musiquinha Área de risco Da valo Deixa eu explicar Qual é Aqui o recado Dos guias e mentores Para o grupo 2 Dois De ouros Né? O sol E o papa Qual é A energia Aqui Tá? Dois de ouros Pagem De paus O sol Olha que carta linda Essa carta do sol Eu adoro E a carta Do papa O guia Tá? Então O que que acontece Aqui? Como eu disse É importante Que você se permita É importante É importante Que você se permita Desfrutar Das oportunidades De fato Mas Experimentando Isso Na matéria Né? Tipo assim Olha Eu estou aqui No trabalho Então deixa eu experimentar Como fica meu dia Quando eu me entrego As fofocas E deixa eu experimentar Como fica meu dia Quando eu dou foco O que eu preciso Pra crescer Pra que você entenda O que é bom pra você O que não é Pra que você aprenda A lidar Com as energias positivas E não tão positivas Tá? Tá no relacionamento Perceba Como que fica meu dia Quando eu me permito Desfrutar Essa relação E quando eu me permito Dar ouvido Aos meus medos As minhas inseguranças Pra que você entenda Se a relação De fato é ruim Ou se é você Que muitas vezes Entra em surto Né? Vamos falar a verdade E fica aí Criando Pensamentos obsessivos Com relação a uma coisa Tá certo? Então é importante Que você treine Essa habilidade Que trabalhe Essa questão Do chakra sacral De aprender A experimentar Pra entender Aquilo que você quer Aquilo que você não quer Porque você mesmo Que é o seu guia É você quem se guia Pra resgatar Essa essência Pra lidar Com essas emoções Entende? Pra que você traga O seu brilho à tona A sua maestria Entende? Porque é tempo De crescer e expandir É tempo De criar o compromisso Consigo De aprender A ser quem é De aprender A confiar No seu guia Que é você mesmo Uau Tapa na cara Tapa na cara Tá certo? Grupo 2 Então é isso Se você responde Deixe seu like Seu comentário Um beijo grande No seu coração Excelente dia E até a próxima E tchau E tchau O que é isso?